Olá, eu sou Eduardo Lima de Frutal, Minas Gerais. Tenho 17 anos. Comprei essa skin na Pop Art Skin e achei muito maneiro. Recomendo a todos os jogadores de Playstation 3 a comprá-la. Instalei ela, não ficou tão boa assim pra quem é amador, mas ficou muito daora. Gostei muito. O Pop Art Skin tá de parabéns, entregou bem rápido. Gostei muito do tipo de entrega deles. E muito obrigado aí a todos. Valeu e tchau, tchau.